E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, liderazador do canal, e hoje eu tô aqui pra tentar te ajudar. Eu fiz um vídeo, tá, aqui no YouTube, se vocês podem ver aqui, como usar o PicPay parcela. E o que que eu mais me apavorei? Que as pessoas não estão conseguindo usar o PicPay parcela. Então, eu dei uma olhada aqui, ó, o maior número de respostas, significa que a maioria tá com o mesmo problema, é que não consigo usar, fica dando erro. E eu pensei, será que realmente só com ele ou não? Vou dar uma olhada. Eu fui atrás do reclame aqui e descobri que sim, tem muitas pessoas com esse problema de não funcionar. E o que que o PicPay tá fazendo? Olha a resposta. Ao tentar fazer um pagamento para outra pessoa ou um Pix, mas naquele momento você não tem saldo suficiente em carteira ou limite de opção no cartão de crédito, o PicPay pode te ajudar a completar esse pagamento se você tiver um limite pré-aprovado. Então, primeiro tem que verificar dentro do aplicativo se tá pré-aprovado. E o pior não é isso. Eu comecei a dar um monte de olhada nas informações e o que significa pré-aprovado não quer dizer que tá aprovado. Então, tu vai ter que usar para ver se vai conseguir ser aprovado. Às vezes ocorre um erro no sistema deles, como a própria pessoa tá falando ali, um erro que tá pré-aprovado, mas não estão ofertando esse crédito. Tem que entrar em contato com o PicPay. E olha só, ocorreu um erro pontual nas suas solicitações do aplicativo, o que fez com que naquele momento não pudesse aproveitar todas as funcionalidades desses nossos produtos. Mas nossa equipe já foi acionada e corrigimos e voltou. Primeiro, eles estão entregando o PicPay parcela para algumas pessoas, fase de teste. Então, se tu tá com ele pré-aprovado, tenta utilizar. Só que, uma coisa também que tem muitas pessoas acontecendo. Usou 100 e não consegue, ah, no meu caso aprovou 300 reais, que foi o vídeo que eu te mostrei. No FES100, tu não consegue pegar os outros 200. Eles estão passando por grandes estabilidades dentro do próprio aplicativo. Então, antes de utilizar, entre em contato com eles, tá? No chatzinho ali do PicPay, pra verificar se realmente tem a disponibilidade desse produto. Ou se não, já tenta utilizar de uma vez só. Se tu utilizar de uma vez só e não funcionar, entre em contato com eles, que a equipe técnica vai acionar pra verificar qual é o erro pra tentar melhorar, tá bom, pessoal? Infelizmente, não tem a solução do problema. E sim que, primeiro, não é tu sozinho que tá com o problema. Tem várias pessoas, inclusive 12 do 3, faz 15 dias que teve esse problema. Tá acontecendo com grande frequência. A equipe tá sendo acionada pra resolver o problema. Por isso que eles não estão participando. E, às vezes, aquele valor que tu tá olhando ali dentro do teu aplicativo, vai ver que não funciona. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo. Infelizmente, não pude te ajudar, mas eu consigo te auxiliar. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!